Mano, muito inteligente do Fallen ali que é comer a própria Molotov, né? Você sabe quanto de dano dá a menos por ser sua, Tigrão? Putz, não sei, velho. Mas é considerável, né? É, mano, reduzido, é. Pô, vocês explodiram a minha cabeça, eu não sabia disso, velho. Não sabia? Não sabia, velho. Ué, VVV. Putz, talvez estava faltando isso no meu leque de jogadas. Mas é avançadinho da minha própria Molotov. Que isso, né? Presente, presente. Tem muita gente aqui falando que não sabia também. Cara, se a Molotov, não é nem que a Molotov é sua, tá? A Molotov do seu time, ela é considerada TK. Então, eu vou te dar duas dicas. A primeira é usar a Molotov sua e do seu time pra fazer uma jogada. E a segunda, se tiver um cara mala no DM e você quer que caia ele automático, espera ele fazer uma Molotov e ficar tomando em cima. No DM ainda dá TK de Molotov? Porque eu acho que tem lugar que não dá. No MM, né? Se der... É, velho. O quê, Gal? Que der. O que você está ensinando por menino aí, Gal? É duro, Tigrão. É duro, velho. É duro, velho. É duro, velho. Tchau. Obrigado.